Fala galera, beleza? Aqui tá falando, eu já trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez um vídeo aqui de Gênio Quiz Quanto tempo que eu não trago Gênio Quiz aqui no canal? Faz tempo Pois é, a gente tá aqui no Gênio Quiz Vamo ver aqui as instruções, 50 perguntas São aqui, beleza Começar Ah, mano, começou com essas perguntas de como a questão se repetiu, velho Qual a questão se repetiu no jogo 3? Ah, questão 30, não sei, não, errei Velho, eu errei, né? Qual a questão se repetiu no jogo 3? 11, errei 25, errei Nenhuma, foi nenhuma Que ótimo Sei lá, é o Drake Cagada, cagada, hein? Cagada Quantos arrozes tem um saco de arroz de 1kg aproximadamente? Bom, tem um saco de 1kg aproximadamente Quanto pesa um arroz em grama? Eu não sei Ahn, 39 milhões, sei lá Não, não sei, não sei, mano E a hora que vai começar a dar paninho no cérebro aqui, velho 20 mil Oh, cagada de novo, mano Quais as probabilidades de jogar Ao jogar 2 dados e cair 4 e 4? Mano, são 100% de chance de cair em números aleatórios Mano, são 6 coisas, não sei, aproximadamente 3,8 Nossa Pegue Mano, é muito difícil pegar esse bicho, velho Vem cá, mano Peguei Isso aqui é do Ares Merda é essa? Não é isso aqui, velho Isso aqui é muito troll No sense também não é Tentar se reversar O que que é IR? O que que é reversar o russa? Nossa, o que isso veio Clique no menor Mano, eu acho Eu não sei como o que isso veio chegar a isso aqui Qual é o animal mais rápido? Qual é o mais rápido? Mano, é o guepardo Eu sei que é o animal mais rápido Mas É o M nem Errei, velho Mais rápido Presta atenção Passar o mouse aqui Pra ver se não tem nada É Birnfeld? Não é Birnfeld Que for Birnfeld Não é Birnfeld Qual é o mais rápido? Ponto? Não tem esse ponto aqui Mano, eu não estou com ele Eu errei, mano Só sobrou um falcão Era isso Ah, mano Cheguei no Arthropos Isso Não é, mano Falcão Acho que é Quantos noves tem Do zero Não, tem do Zero até o cem Mano, eu passei o mouse Eu te juro que eu não sabia Só passei o mouse E o número veio banho na minha tela As únicas respostas interessantes São aquelas que eles traem a questão É essa É, sabia que era uma bomba Quantos segundos para chegar da lua A um quilômetro Na lua a um quilômetro Eu não sei Esse Como assim, mano? O dobro da metade de dois É Mano Tipo, o dobro da metade Então É um Qual é o dobro de um? Dois Tipo, o dobro da metade Tipo, o dobro da metade Topoe Tipo, o đi Tipo, foi Tipo, o dobro da viva Tipo Look Tipo, vai Blanca Tipo Tipo, vai